Olha isso, velho! Mataram essa cobra de pendurada aqui, mas tem uma parada estranha dentro do bucho dela. Meu irmão, está mumificado isso aí, ó. O que você acha que é aí que está aí dentro? Pô, ovo. Exatamente. A cobra está vovada, eu acho. Olha só. Está vovada, é uma fêmea. Muito bem. Olha lá a coluna, cara. Dá para ver direitinho? A pessoa fala que a cobra não tem osso. A cobra é vertebrada, gente. É ovo mesmo. Olha lá as vértebras, está vendo? Coluna. Que cobra estranha era essa? É uma caninana. Isso é feia, meu amigo. Morto, acho que não tem ninguém bonito, né? Coisa mais estranha, assustador. É assustador mesmo. As escamas, cara. Tá, espera aí. Quem sabe o nome dessa cobra aqui, ó? Caninana. Você está cheio de ovo, tipo ovo dentro. Cobra esc... Caraca, eu achei muito interessante essa mulher. Queria pegar para levar para a universidade. Dá para ver direitinho aí como é que você tem ali o sistema de ovo, etc. Dá para ver a coluna, a costela.